Música Hoje é o grande dia da final amigo ligado no futebol A expectativa de todos é saber quem será o campeão Qual é a sua aposta? Já já vamos descobrir E jogam hoje Brasil e Argentina 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 E já podemos ver aí a escalação das duas equipes E jogam hoje Brasil e Argentina E jogam hoje Brasil e Argentina E a escalação das duas equipes de todos é Oregon E aquela coisa da tal fase de estudos Talvez tudo é chato mas é necessário Isso é preciso ter cautela Um golzinho que pode definir tudo e virar um golzão. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. E é o Jesus. Bola para ele na lateral. Boa bola. A batida. Gol do Brasil. E aí, Mourão, o que você achou do gol, hein? E aí, Neymar, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. Está dado aí o primeiro golpe. É claro que abrir o placar é sempre importante. Uma final, mais ainda. De bala. Agüero. Vem o passe. De bala. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tem que abrir a jogada na esquerda. Neymar. Olha aí, uma grande chance agora. Jogada pela lateral. Recebeu em boa posição. Apareceu bem na hora. Marcelo mandou a bola para frente. Paulinho. Gabriel Jesus. Jogou a bola lá pela ponta. A defesa está toda aberta daquele lado. Escapou legal. Lindo, meu Deus. Que chutaço. Olha, esquisita para o goleiro, hein? Milha. Manega. Mandou a bola para o lado direito. Paulinho. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Renato Augusto. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Paulinho. Paulinho. Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. E aí, não tem o apartado. Renato Augusto, levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Toque pelo alto, grande chance para finalizar. Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele golpinho do mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Chocou para longe, tirou o perigo dali. Ele tenta encontrar alguém para receber. Bola enfiada entre a... Vem a batida! Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo topetudo Mauro Pettin. O que você achou destes primeiros 45 minutos, hein, Mauro? O Brasil está na frente e por enquanto está merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. A bola já está em jogo. O Brasil vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Meteu a bola para o cara correr. Agora ele procura o espaço. Pode pintar o gol. De bala. Preparou. Olha o chute. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Casemiro. Agora é com o Roberto Firmino. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. A metida de bola. Mandou ali pelo meio. E agora, que bala! Meteu no meio da defesa. A movimentação foi ótima. Faltou uma finalização mais caprichada. Coutinho faz um longo lançamento. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Que categoria no passe. Agora o time tem que partir para cima mesmo. Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Tentou o passe com a vinha batida. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Messi. Agora é Otamendi. Otamendi. Mandou ali, pela esquerda. Vem o passe. Olha a batida. Olha a batida. Gol. Gol. Um gol para esquentar ainda mais o jogo. Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. Um golaço. Sem chances de defesa. O craque é aquele que ele deveu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito para o gol mesmo. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. A desvantagem agora é só de um golzinho. Um gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. Opa. Pareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Ela vem por de cabeça. Gol do Brasil. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Mostrou o que sabe cabecear. Mandou para o gol. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. Vamos. Vamos. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando ou boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Ele prefere ejemular a bola. O goleirão mandou lá para frente. Está em condição de marcar. Manega. De bala. E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, esse chove no molho, sem arriscar uma finalização, hein? Tentou encobrir a zaga. Tentou achar espaço ali na ponta. E acaba arrumando a casa ali atrás. Tentou o passe. Será que alguém... Que foguete! Roberto Firmino! Desviou! Gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Que beleza! O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Jamais é que saiu. O juiz Ulu para o relógio encerra a partida. Com uma bela atuação, a equipe conquista. Olha lá, os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles. Vamos comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. Essa é mais uma página de glória na história desse time. O Brasil é campeão. O Brasil é campeão.